E aí galera, sejam bem-vindos com o Procops, galera, hoje eu recebi aqui, tá, de um inscrito, o agente Elienio aí, que querem agradecer, muito obrigado aí pelo presente aqui, ele me deu o microfone, ele mandou pra mim o microfone, eu vou abrir aqui, né, pra ver, vamos lá ver esse microfone, ó, da Thirst, ó, o microfonezinho da Thirst, Caramba, oxe, é bonito, ele pode conectar, e hoje esse aqui é muito bom, porque pode conectar em qualquer porta, tá, não só diretamente na porta da placa-mãe, mas também em qualquer USB, ó, fica mais prático também, vou testar aqui, tá, não, não vou testar agora, né, claro que senão vai ficar sem áudio aqui, tripézinho dele, ó, muito, muito obrigado aí, gente, caraca, bem fixo, eu tenho um aqui, mas é, não é tão fixo assim como esse pé aqui, ó, pode ter desse tripézinho aqui, ó, o res mesmo que tá na capa aqui, ó, o cabo é longo, rapaz, encaixa aqui, e mete no USB, microfonezinho, eu não sei quanto foi que ele pagou no microfone, né, mas muito obrigado aí pelo presente, tá, eu vou testar aqui, vou fazer uns vídeos com ele, e aí, se o, ele ainda estiver vendo esse vídeo, ó, já deixa aí o, o link pro pessoal, tá, mas aparentemente ele é bom, eu vi nas especificações da caixa dele, ele tem algumas especificações dele que é melhor que o meu, que o meu é pevinha mesmo, só um vídeozinho curto aqui, pra mostrar pra vocês, o microfonezinho aqui, ó, é, quem souber a descrição de, ó, de onde vende, ou de onde vende mais baratos, esse tipo de microfone assim, ó, pode deixar no comentário aí, tá, comentem aí também o microfone que vocês têm, e é isso galera, muito obrigado aí, valeu aí a gente, também a LN, pelo presente, voltando por aqui, e valeu! E aí Nós somos a divisão E nós estamos chegando para você E aí E aí E aí E aí Obrigado.